Felicidade! Muitos amores de vida! Abenço a você, minha garota querida! Muita felicidade! Muitos amores de vida! Quero uma chave, uma chave, uma chave, uma chave, uma chave! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! Assim! O Zó! O Zó! O Zó! Apaga aquela! Apaga aquela! Apaga aquela! Peraí, deixa o Gustavo tirar! E aí, Márcio! Que Deus abençoe! Essas minhas gratas e minhas sinceras palavras! Eu estou fazendo 73 anos! Que Deus abençoe! Aqui em São Paulo, da casa da família de Vanusa Ribeiro! Com esse grupo de família que vem me ver! Todo esse pessoal! E que a glória do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo! Amém! Aqui Oswaldo Soares de Souza, repórter cinegrafista do canal do Youtube! Eu vou publicar no meu canal! Assim seja! Que nosso Deus abençoe! Amém! 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 Daniele e Lucas também! E todo! Que se encontre em Salvador! Que Deus abençoe! Essas minhas gratas e minhas sinceras palavras! Tudo ok! Amém! Amém! Ambmem! Tudo bem! Apere! An drum! Nada! Apere! Qu越os! Irmão!